Foi divulgado ontem o laudo do Instituto Médico Legal sobre a suspeita de abuso sexual contra aquele bebê que morreu no começo de março em Rio Preto. Não sei se você se lembra desse caso, nós mostramos inclusive aqui no nosso SBT interior, a mãe da criança foi quem cometeu o crime e depois confessou tudo à polícia. Vamos dar uma olhada. De acordo com o laudo, não foi encontrado nenhum vestígio de sêmen na bebê Emanuela Maria de Sousa Santos de um ano e quatro meses. Segundo a polícia, o suspeito do abuso sexual seria um primo do pai da criança, que morava junto com a família. Ele, por enquanto, deve continuar preso até o resultado de outros exames. A mãe da menina, Aline de Sousa Silva, de 19 anos, confessou na cadeia que matou a filha por estresse emocional.